A Comissão do Trabalho ficou com o Partido dos Trabalhadores e quem foi eleito foi o deputado Ayrton Faleiro, que vai falar agora aqui com a gente. Deputado, meus parabéns pela eleição, por essa comissão tão importante, tão representativa para o Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de saber quais são as suas expectativas como presidente da comissão, quais os temas que o senhor considera prioritários. Bom, primeiro agradecer o meu partido, a minha bancada que me indicou para uma função tão nobre, os pares que votaram pela nossa eleição. Acho que o Brasil vive um momento especial em se tratando da necessidade da geração de emprego, na necessidade de dar segurança para o setor que emprega, mas em especial dar segurança para a classe trabalhadora. E esse debate vai vir para a comissão. Não tem como não debatermos aqui, por exemplo, a reforma trabalhista, inclusive fazendo revisão na reforma anterior. Vamos aproveitar o que for de bom, mas também o que precisar mudar, vamos ter que mudar. Então a reforma trabalhista é um tema muito importante para nós. Como também acho que nós vamos debater aqui o reajuste do salário mínimo, nós vamos debater aqui esse absurdo que ainda tem no Brasil do trabalho escravo. Vamos debater sobre convenções coletivas, o papel e o fortalecimento do movimento sindical dentro do processo das relações de trabalho. Mas nós temos que ter essa abertura também de ter uma sintonia grande com o que está acontecendo no executivo. Eu estive, por exemplo, na reunião que o presidente Lula criou um grupo de trabalho para tratar, entre outros temas, sobre os aplicativos. Nós temos que regulamentar os aplicativos, dando segurança jurídica, trabalhista e previdenciária a esse segmento. Então são temas como esse que nós vamos ter que nos debruçar. Estabelecer uma relação bem democrática na condição dos trabalhos. Tem muita gente boa que acompanha essa comissão. O movimento sindical patronal, mas também da classe trabalhadora, que sempre está aqui conversando com a gente. Mas, em especial, nós temos que ter resolutividade. Nós vamos ser bem participativos, bem democráticos, mas temos que ter produção e produtividade, porque o Brasil espera muito dessa comissão do trabalho. São os trabalhadores que colaboram para o nosso desenvolvimento, para tudo. Então é um tema muito importante. Olha, eu não imagino um país como o Brasil se desenvolver, onde apenas um lado da moeda se dá bem e o outro se dá mal. Eu acho que o setor que emprega, o setor empresarial, ele tem que ter segurança, ele tem que se dar bem. Mas a classe trabalhadora tem que ir no mesmo rumo. Ou seja, esse é o papel que nós vamos buscar, fazer os ajustes e dar essa segurança para o conjunto dos atores que fazem o desenvolvimento do nosso país. O grande desafio é esse equilíbrio entre a classe trabalhadora e também os empresários. Então, boa sorte, deputado. Parabéns pela sua eleição e boa sorte. Bons trabalhos. E aí